Eu creio que prosperidade é a ausência de toda necessidade. Prosperidade é muito mais do que ter dinheiro. Ter dinheiro é muito bom, mas prosperidade não se resume em simplesmente ter dinheiro. A Bíblia fala em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, diz assim, O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, ou as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Se temos necessidade, a Bíblia afirma que todas elas serão supridas. Agora, quais são essas necessidades? Porque nós estamos falando de um tema de prosperidade. Porque eu creio que uma pessoa próspera não é uma pessoa que simplesmente tem dinheiro. Porque nós vamos ver também na Palavra de Deus, quando o apóstolo João, na sua idade já avançada, depois de conhecer o Senhor Jesus, ser o apóstolo ali, onde é o apóstolo do amor, ele vai dar algum exemplo para nós, depois nós vamos ler ali. Mas eu creio que a prosperidade tem muito mais do que tem a ver com o dinheiro. É quando eu sou próspero. Quando que eu sou próspero? Eu sou próspero quando eu tenho uma vida abundante em Deus. Todas as áreas da minha vida vão bem. Então, prosperidade é muito mais que dinheiro. Nós vamos falar um pouquinho também sobre dinheiro. Porque existe, na realidade, três pensamentos. Tem os que creem na prosperidade, na doutrina da prosperidade. O evangelho da prosperidade. Eu quero dizer que eu não creio na doutrina da prosperidade. Eu creio na prosperidade. Mas os itiôs que creem na pobreza, eles defendem a pobreza. Que para você servir a Deus, você tem que ser pobre. Você tem que dar tudo o que você tem. Eles usam aquele texto do jovem rico, que Jesus chega diante do jovem rico e fala que você tem que dar tudo o que você tem. E você tem que me seguir, né? Na realidade, a intenção de Jesus não era que ele ficasse pobre e viesse a depender de Deus. Não, na realidade, Jesus estava tratando o coração dele ali, né? Algo que precisava ser tratado no coração dele, né? Porque ele tinha como prioridade o dinheiro, né? Não, na realidade, Jesus está tratando o coração dele, né? Não, na realidade, Jesus está tratando o coração dele, né? Não, na realidade, Jesus está tratando o coração dele, né? Não, na realidade, Jesus está tratando o coração dele, né? Não, na realidade, Jesus está tratando o coração dele, né? Não, na realidade, Jesus está tratando o coração dele, né? Tchau.